No fundo dos seus olhos, enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento E o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos Sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira ao nosso favor A consequência do destino é o amor Eu sempre vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Que voceirão! Eu achei que era uma menina mais velha! Obrigada! Como é o seu nome? Sofia Quantos anos você tem, Sofia? Dez Ai, você veio de onde? Santo André, São Paulo Lá Você veio de onde? O que é isso?